Essa edição do Rolifeste é qual o número? BATE! Segundo! METE TORTAMELA! Peraí, calma! Peraí, peraí, calma, calma! Peraí, todo mundo junto! Um! Dois! Três! E... JÁ! 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 Peraí! Peraí! JÁ! 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 o Rappi Holly, o Hollyfest, todos os anos. Primeiramente, eu quero dizer... Isso! E, segundamente, eu quero dizer... Robinson do Peixe. Calma, 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 calma. Calma, pinte, calma. Calma, pinte, calma. Minha gente, peraí, 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 peraí. Cala a boca, pombagina. Cala a boca. Olha, vocês estão gostando? Não vou deixar da torna na cara se eu não escutar direito. Estão gostando? A, 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 a... Aí, tá certo. Calma que antes dele meter a torna na cara, ele vai dizer pra que veio. Pra que tu veio, menina? Eu vim pra dizer Que Bolsonaro não Avalou Avalou Ele não Ele não Já gostei Já gostei dela Mas antes disso Diga seu nome Diego Leifert Tosta na cara dela Arrasou 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 Qual é o nome Da igreja aqui na praça Nossa senhora Arrasou Ah, meu Deus! Eles convidaram Filho da puta! Que sacanagem, você vai se lascar! Que sacanagem! 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 E ela ganhou a medalha do segundo Holy Fest de Cajueiro Seco! Com a ajuda de Robson Peixe e os anjos que ajudam. Gente, essa turma aqui tá aí. Quem prefere essa bala tá grita aí. Vamos lá. Quem é? Qual é o nome do humorista? Qual é o nome do humorista que faz pareia com o Agnes Melo? Cancelada, cancelada. É quem faz pareia com o Agnes Melo, que é eu, né caralho? Perdeu, tem que ser outra. Outra pergunta. E por que tu bateu, caralho? E tu não sabe? Ela bateu ou não? Eu não vi. Qual é o nome da esposa de Luísa Nunes? Luísa Nunes? Ah, eu sei. Luísa Nunes? Acertou. Acertou! Solta nela! Ai, vem cá, Sabata! Bota! Bota! Essa medalha vai entrar na cabeça daqui. É a cabeça em golpe. E a Adelina. Essa entrou, entrou. Ela é mais uma vencedora do Rolefest, número 2, Cajueiro Seco 2018. Vai, sai. Qual é a capital de São Paulo? São Paulo, São Paulo, São Paulo. Ela acertou! Ela acertou! Tiago! 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 Tiago ganhou! A medalha do segundo Rolefest 2018, feito pelos Anjos que Ajudam e Rolefest.